Quando alcançarmos o nosso objetivo, o nosso destino almejado, o importante não é dizermos para as pessoas onde chegamos, mas como chegamos. Sempre foi com a ajuda de Deus, pelo cumprimento de Sua Palavra, de Suas promessas em nossas vidas. Quando a gente faz isso, a gente anima quem está desanimado e mostra para essa pessoa que tudo é possível ao que crê. Deus te abençoe nas suas lutas e nas suas batalhas. Com Deus na frente, sempre chegaremos onde temos de chegar, porque o Senhor estará conosco na caminhada e nessas grandes guerras que enfrentamos aqui na Terra. Amém. Amém. Amém.